Durante três dias, todos os caminhos iriam dar a Nanterre. Pelo sétimo ano consecutivo, a ARCOP, uma associação portuguesa, organiza a Feira de Nanterre. Associação portuguesa, associação portuguesa, associação portuguesa, associação portuguesa e associação portuguesa, virem aqui a Nanterre, achando produtos, descobrindo a cultura. Eu acho que isso faz parte da cidade do Vivre Ensemble que nós queremos continuar construindo. Sabe que aqui em França temos mais de 200 geminações e há um permanente intercâmbio entre cidades portuguesas e cidades francesas. Nanterre também tem uma geminação, agora não sei precisar, mas esta também é outra forma de cooperar e de fazer intercâmbio através desta feira. A festa era portuguesa, com certeza, e o espaço estava repleto de visitantes que vinham em busca dos produtos portugueses. Eu vou fazer o tour agora dos estandes e descobrir os jambons de Montalegre, o vinho blanco de Montsaron, que eu gosto muito, os fromages, todos esses produtos que fazem, eu acredito, a riqueza do Portugal. Depois da cerimónia de abertura, os representantes da diplomacia portuguesa e francesa visitaram os estandes. A sétima edição da feira de Nanterre trouxe um pouco de Portugal a terras de Napoleão.